Bom, nesse dia 8 de março, nada mais justo do que a gente retomar aquela que vem sendo a nossa campanha desde o início do ano, Joga Que Nem Mulher. A gente mostrou vários clubes de futebol feminino espalhados pelo Estado. Um dos mais tradicionais é o do Pelotas. E o time recebeu a visita de uma brasileira que é treinadora nos Estados Unidos. Ah, quantas histórias a menina tem pra contar. Imagina que há 17 anos, a Cristiane foi uma das primeiras brasileiras a chegar nos Estados Unidos com o sonho de jogar futebol. Em troca do talento com os pés, a carioca ganhou uma bolsa de estudos e uma universidade na Flórida. Eles não sabiam como fazer pra admissão da escola, matrícula, o que precisa. Hoje a realidade é bem diferente. Todo técnico quer uma brasileira no time. E são esses caminhos que a atual campeã nacional universitária veio passar pra equipe feminina do Pelotas. Mais do que isso, mostrar que o futebol pode ser somente. Pra se tornarem dentistas, publicitárias, médicas, administradoras, advogadas, agrônomos, professores... A gente fica muito feliz quando revela valores, como a Andressinha, como as 22 meninas nossas que jogaram no Pelotas e estiveram em seleção brasileira. Mas a gente sempre primou com a preocupação mais ampla da menina, na formação educacional, psicológica, de personalidade delas. Trabalhar com futebol feminino exige muito esforço, uma dedicação que ultrapassa fronteiras. A presença da Cristiane aqui significa muito mais que uma simples visita pras meninas. É uma espécie de atalho que elas terão rumo à valorização. País onde a modalidade é mais evoluída, mais tradicional, né? E que pode proporcionar um outro horizonte pra elas. Não interessa a divisão, não interessa aonde, que lugar dos Estados Unidos. É muito importante e é o caminho mais fácil pra você ser recrutado até pra Europa. E essa simples conversa de quem normalmente enxerga o que os outros não veem, pode mudar destinos. Olha aí a Júlia, lateral direito, meio de canoas pra jogar pelas dobras. Com 18 anos e o ensino médio completo, ela tem o perfil de quem pode atuar fora do país. Toda jogadora que quer se profissional hoje, ela já pensa no segundo plano, porque pelo incentivo que é aqui no Brasil que não tem. Elas são mais criativas, mais técnicas, tem muitos recursos que a brasileira tem, que eu até hoje, como treinadora, como ex-jogadora, nunca vi em país nenhum. É, professora, desse talento a gente sabe bem. Por enquanto elas vão caindo, levantando, seguindo em frente. Legal demais que elas sigam em frente, dentro de campo, jogando, nos estádios pelo Rio Grande do Sul todo, onde quiserem. Ocupem espaços, mulherada. O meu convite é pra que hoje o espaço que vocês ocupem seja na frente da TV, assistindo a transmissão da RBS TV do Inter contra o Sampaio Correia pela Copa do Brasil. E amanhã a gente está de volta com o Globo Esporte. Fiquem com imagens dessas lindas mulheres, uma ótima tarde, feliz dia da mulher. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho